. 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 Olha o tanto de roupa que tem pra mim, ó. Deixa eu passar aí já o nó pra mim. Passa? Parece que tá com a carta no cu.